O ano de 2022 foi de muito trabalho. Tudo começou de forma híbrida, mas a partir de abril já estávamos de volta às atividades 100% presenciais. Em formato remoto, fizemos mais sete edições do Vozes, um programa de entrevistas que mistura a linguagem de podcast em um bate-papo super descontraído. Também produzimos conteúdos especiais sobre saúde renal, envelhecimento celular e café com nylon, nos programas 10 e Vamos Falar Sobre. Em 2022, demos continuidade ao programa UFIS em Destaque, veiculado na TVE, a maior emissora pública do Espírito Santo. A produção começou de forma remota, mas logo passou a apresentar projetos de destaque da UFIS em seus próprios espaços. A agenda semanal da TV UFIS teve mais de 40 edições, com dicas de tudo o que acontece por aqui. Já as reportagens que integram nossa programação tiveram temas variados. Falamos sobre doação de sangue para animais, projeto de empreendedorismo social, atividades do Observatório Astronômico, sábado de esporte e lazer, o icônico mural da entrada do Campos de Goiabeiras e muito mais. A Semana do Conhecimento voltou a colorir as nossas lentes com muitas atividades e um público diverso, que visita a UFIS para conhecer os cursos ofertados gratuitamente pela instituição. E aqui na nossa telinha, seja em qual plataforma você nos assiste, com certeza você percebeu a presença de novas carinhas. Vou fazer mais uma. Tentar fazer de uma vez, hein? Fé. E falando em novidades, 2022 foi um ano incrível. Iniciamos as produções do Alô Comunidade, um projeto colaborativo que divulga projetos de extensão que impactam as pessoas ao redor. Em parceria com a Edu UFIS e a Secretaria de Cultura da UFIS, fizemos a gravação de seis episódios do programa Lance Literário, com trechos de obras vencedoras do 4º Prêmio UFIS de Literatura. Também produzimos para as redes sociais da Universidade a série Conheça, com informações importantes para quem está chegando. Em sete edições, falamos sobre a UFIS, a biblioteca, o restaurante universitário e os auxílios da assistência estudantil. E ainda colocamos em prática um projeto que vai apresentar os cursos de graduação da UFIS. Serão pequenos vídeos sobre os cursos e as possibilidades de formação para os futuros estudantes. Por enquanto, foram feitos todos os vídeos do Campos de Alegre. Em breve, a equipe da TV UFIS percorrerá as unidades de São Mateus, Maruípe e Goiabeiras para captar novas imagens. 2022 foi um ano de bastante trabalho e muitas novidades. E é agora que venha 2023. Ai, Deus! Vai ter que fazer de novo. Ele parou!